Salve, salve rapaziada, beleza? Começando mais um videozão aqui no canal do Pedrim Então se você for novo, já se inscreve, deixa o seu like, tamo junto é nóis, hein? Seguinte galera, eu vou tá falando o nome das três pessoas que comentaram aí no último vídeo, beleza mano? Começando pelo Josué, certo rapaziada mano? A segunda pessoa que comentou foi a Joyce, beleza mano? E a terceira pessoa foi a Isabela, então galera mano, não se esquece de tá comentando o seu nome, beleza mano? E tem que deixar o like rapaziada, deixa o like aí pra nós, fechou galera mano? É o seguinte, hoje rapaziada mano, o Gabriel foi pra uma trilha, tá ligado? Não me chamou, foi sozinho, mas galera, ele fez uma descoberta muito importante, muito massa velho Vocês não tem noção, ele falou pra mim rapaziada mano, que ele encontrou uma carga, tá ligado mano? Roubada lá no interior da cidade, só que ele não sabe do que que é rapaziada Que ele não chegou perto, beleza? Ele só passou e deu uma olhada E mano, como eu já sou rapaziada mano, ligado nas coisas Eu já mandei ele ir buscar rapaziada mano, o Corolla, certo? Pra gente tá podendo ir nesse local onde tá essa carga de alguma coisa roubada Porque a gente não sabe o que é que tá acontecendo ainda, beleza? E é o seguinte, eu mandei ele ir buscar o carro rapaziada, só que até agora ele não chegou Eu tô esperando ele aqui mano, mas cadê aquele moleque rapaziada? Ele deve tá aprontando em alguma coisa mano, eu tenho total certeza disso Fala ele aí Quebra coisinas prontas da vizinha aí doido Ela é minha amiga, tem problema não Tem problema não né, mas chega aí mano, porque você veio com a bike motorizada e eu mandei você ir buscar um carro velho Bom, tem um problema O que que aconteceu mano, dessa vez? É, o seu Corolla foi apreendido Mas por que foi apreendido mano, conta como que foi isso daí É... É, rapaz Mano Foi numa blitz, foi numa blitz que eu passei, eu passei ali e eles falaram que tava tudo errado, que eu tava andando tudo errado Ah não mano É, que você é de menor também, eu também sou né mano, se parasse eu também ia dar ruim Mas é o seguinte, você sabe pelo menos onde é que tem esse Corolla, se ainda tá lá, ou... Onde é que tá mano? Eu fiquei sabendo que ele tá no pátio Ah não, mentira, no pátio? Mas qual pátio, qual pátio, qual pátio, fala pra nós Eu acho que... Calma parceiro, calma parceiro Tá atrapalhando ela aqui é? Eu vi dizendo que eles vão levar pro interior, mas por enquanto tá na cidade Mentira Muta aqui, muta aqui na minha moto, muta aqui, vamos lá mano Nossa, nossa, de bike não, de bike não parceiro, você é louco, de bike não, deixa essa bike pra lá Muta aqui na moto, muta aqui na moto, mas eu, muta aí Ô moleque, você só dá trabalho mesmo hein véi, mas é o seguinte mano, e a carga que você encontrou lá, tá lá ainda? Tá Nossa, então a gente vai ter que ser bem rápido e bem ligeiro hein mano, pra tá buscando esse Corolla hein véi Caramba rapaziada Mano, vamo embora, vamo tentar recuperar esse Corolla, beleza mano? Tomara galera mano, que ele ainda esteja certo mano, no pátio de polícia Porque se ele não estiver lá mano, vai ser difícil, tá ligado mano, pra gente tá recuperando Que a gente não vai tá sabendo pra onde que ele foi, fechou? Então galera mano, partiu, pátio da cidade, certo meu parceiro, você tá preparado truta? Eu estou Ah, demorou então, vamo embora então véi É rapaziada mano, eu acho que vai ser um pouco difícil, beleza? Olha onde o Corolla tá ali Mano, não faz barulho, toma cuidado Gabriel, toma cuidado Gabriel, certo mano? Ó, a gente vai ter que pular lá, entendeu meu parceiro? Mano, vai ter que ser rápido, jogo rápido, entendeu? Ou a gente vai de moto lá pela frente, eu acho que é melhor a gente ir de moto Vem cá, vem cá, monta aí, monta aí Rápido, rápido, rápido A gente não pode perder tempo Senão alguém vai encontrar aquela carga lá mano E a gente vai perder véi, a gente não sabe o que que é Nossa rapaziada Vamo devagarzinho por aqui meu parceiro Vamo parar aqui galera, vamo parar aqui ó E aí, aí Calmou, 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 calmou Já vamos che... Não, 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 não Calmou, você tá atrapalhado hein véi Ó Calmou, calmou, deixa eu dar uma zonhada Eu vou pegar o que tá com a caderneta, você pega o de lá do fundo viu Vambora, vai, 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 vai E essa é a polícia, essa é a polícia Toma, nossa Nossa, carrega, vai, toma, toma Vai moleque, pega a moto moleque, pega a moto Mano, você é muito ruim véi Nossa rapaziada, daqui a pouco eles vão acordar mano E vai dar ruim véi Vem, 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 vem Segue eu, segue eu parceiro Segue eu, segue eu, por aqui, por aqui Nossa mano, você é ruim véi, você quer atirar com arma de choque de longe doido Nossa rapaziada Não, mas eu peguei de longe Não, não pegou não, quem pegou os dois foi eu maluco Você tá doido é Chega aí, chega aí, chega aí, chega aí Entoca essa moto aqui, entoca essa moto aqui, vem cá Não desmanche Vem cá, vem cá parceiro, vem cá parceiro Entoca lá dentro, entoca lá dentro, aqui, aqui ó Vem cá, vem cá Entra aqui ó Bota ela dentro aí Nossa mano, toma cuidado Mano, você é muito atrapalhado véi Muita, multa no carro, multa no carro Ah pai, você não toma cuidado não pra eu dar um choque em você Não, 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 não Deixa eu te passar, né parceiro Montou? Vambora, vambora Galera mano Que maluquice que a gente fez agora meu parceiro Mano, esse moleque aqui rapaziada Mas, olha mano, você tá doido, você é atrapalhado hein véi Mas é o seguinte galera, mano Que que a gente vai ter que fazer agora? A gente vai ter que partir lá pro interior da cidade Pra gente poder encontrar essa carga de alguma coisa que a gente não sabe, beleza mano? Ó, nossa Corolão aqui é ruim hein véi Tá baixo hein galera Descorola aqui hein Mas ó, deixa eu te falar Gabriel Você sabe mais ou menos o lugar onde foi que você viu essa carga né? Ah, demorou então Então já coloca no GPS do carro aí Que a gente já vai cair lá Fechou rapaziada? Vambora doido É rapaziada, a gente deu uma paradinha aqui Beleza meu parceiro mano? Porque a gente já tá muito mais muito perto E esse cara aqui não para de comer Mano, você tava com fome parceiro? Tava com fome? Tô Tava rapaz Ah, tô ligado Mas é o seguinte Vambora, vambora Que o GPS aqui já tá pitando parceiro Tá bem perto Tá bem pertinho mano Muta aí, muta aí parceiro Ó Você tá com as parafusadeiras aí né parceiro Não tinha ninguém lá não né mano? Nem não Mano, tô confiando em você cara Tô confiando em você hein mano Vambora, vambora Eu vim, na vez que eu vim não tinha ninguém né Não tinha ninguém? Você passou lá e não tinha ninguém, ninguém, ninguém Só a carga Ninguém Aham Mas você não viu nem de quem que era Não deu pra ver nada né? Não Ah, demorou então Ó É o seguinte meu parceiro Vamos deixar o carro aqui ó Cadê parceiro? Cadê, cadê, cadê Ó Vamos deixar o carro aqui mano Vamos deixar o carro aqui Vamos lá velho Pega, pega a peça na mão parceiro Ó Eu já peguei a minha Já peguei a minha Já peguei a minha E aí parceiro Já toca Oxi, 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 oxi 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 Nossa, nossa Toma, toma, toma Vai rapaz Nossa, vai, 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 vai Vai doido, vai doido Mano Os caras tão querendo pegar nós velho Tão querendo pegar nós Descobrimos, descobrimos rapaziada Nossa mano Toma, vai, 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 vai Vai doidão, vai doidão Vai doidão Nossa mano Tinha até um policial envolvido no meio Nossa Deixa meu amigo Deixa meu amigo em paz velho Toma parceiro Vai parceiro, vai parceiro, vai parceiro Corre, corre mano Galera mano Olha o que que era doido Uma carga de carros rapaziada mano De mini carros doido Mano Vocês não vão acreditar rapaziada Olha isso Guarda essa peça aí parceiro Guarda essa peça aí Que eu acho que não vai ter mais ninguém aqui não Hein mano Nossa, deixa eu guardar a peça aqui galera Aê, guardamos Mano Caramba velho Olha Eu tenho que ressustar esse momento Cadê? Você vai filmar parceiro? Eu vou Ah, tô ligado Galera mano Ó Uma mini Uros Beleza rapaziada Mano Esse daqui eu não sei o que que é Esse pequeno Entendeu? Mano Um mini GTR Velho Caramba meu parceiro Uma Lamborghini Ó isso Que que não é isso? Que parceiro? É você? Tô me atingindo aqui rapaz Tô me atingindo bola aqui Pega a peça parceiro Pega a peça parceiro Eu acho que chegou mais em cara Pega E é parceiro? É parceiro? Tá me atingindo do louco aí rapaz? Você tá Nossa Toma, toma, toma Deitou, deitou, deitou parceiro Calmou, calmou Mano Caramba rapaziada A gente vai ter que fazer o seguinte A gente vai ter que pegar esses carros Beleza e tá levando pra algum lugar seguro Caramba Vamos abrir aqui dentro Pra gente ver o que é que tem aqui dentro Pera aí, pera aí parceiro E a gente tem que tomar cuidado Que já já é esses caras aí rapaziada Eles vão acordar Deixa eu abrir aqui pra ver o que é que tem aqui dentro Sai daí parceiro Como é que vai abrir? Eu não vou acreditar o que tem aqui Caramba moleque Logo um hand rover doido Mini hand rover Ó Rapaziada Se fosse vocês mano Qual vocês escolheria rapaziada mano Ó Tem muitos carros aqui Tá ligado Que dá pra escolher mano Tem o GTR Tá ligado mano Tem esse Essa Lamborghini aqui Eu acho que é a Lamborghini Certo mano E tem o Jeep E tem o A hand rover lá em cima galera mano Entre esses três aqui mano Eu acho que eu escolheria O Jeep Tá ligado mano Jeepzão aqui É top hein rapaziada Dá pra fazer uma trilha com ele hein Escolhe um aí Gabriel Vamos dar uma volta Vamos dar uma volta A gente só tem que tomar cuidado Vai com qual? Vai com branca aí? Rapaziada Mano Sabe o que é que eu tive mano Eu tive uma ideia bacana rapaziada Cê tá doido mano Eu não vou tá falando pra vocês O que é que a gente vai tá fazendo Essa Lamborghini tá com defeito Tá com defeito? Não liga não Tá Vou no GTR Pega o GTR Pega o GTR Rapaziada mano Eu tive uma ideia muito top Muito bacana Beleza Ó a trilhona meu parceiro Mano A gente vai tá fazendo bastante coisa Beleza Com esses carrinhos rapaziada O que é parceiro? Eu É praticamente eu vou Com esse carro aqui rapaziada É isso aí Ó mas você tem que Nossa mano Vai devagar Nossa Voou um taco do carro Voou um pedaço do carro doido Voou não Pra você voar Pra mim voou doido Um taco Galera É o seguinte mano A gente vai tá fazendo bastante coisa E uma das coisas que a gente vai fazer rapaziada Mano Vai ser na próxima GoPro Fechou rapaziada Nossa mano Tem muita coisa top Muita coisa top Que a gente vai tá fazendo Fechou? Então mano Acompanha rapaziada Os próximos episódios Dessas palhaçadas Que não é só é aqui Fechou galera mano Que a gente vai tá se divertindo bastante Mas é o seguinte Pedrinho Oi Na próxima Agropor rapaz Você acha que eu vou Eu acho que eu vou cortar o cabelo Pra próxima Agropor Vai Ah então vamos lá Que eu vou com você junto também Que eu tô precisando Deixar o meu cabelo Mais na régua ainda E galera mano Vamos trabalhar Certo Vamos levar todos esses carros Pra um lugar Certo Pra o nosso esconderijo Onde a gente possa Tipo Ir buscar eles depois E ninguém vai tá mexendo neles Fechou? Vambora É rapaziada mano Acabamos de trazer os últimos dois carros Beleza que ficou Não deu pra gente trazer tudo rapaziada No baú Certo mano Mas os restantes que ficou A gente trouxe agora galera Mano Vamos tá deixando eles aqui O restante acho que tá dentro do baú Né parceiro? Tá tudo aí dentro do baú Mano Aqui nessa fazenda rapaziada Ninguém nunca vai imaginar De mexer aqui Tá ligado? Porque essa fazenda aqui É logo do Brunão Beleza rapaziada E ninguém vai tá mexendo Fechou? Então galera É o seguinte mano Só comprei os próximos episódios Que vocês vão ver O que a gente vai tá aprontando Bastante com esses carros aqui Beleza mano E é o seguinte Eu vou até encerrar o vídeo por aqui Beleza mano A bateria da GoPro já tá acabando Certo? Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa o like Tamo junto é nóis Até o próximo vídeo Falou Valeu E fui Tchau